Olá galera, beleza? Você está no Quero Tocar Saxofone e meu nome é Davi Calisto, muito prazer para quem não me conhece e quem já me conhece, um grande abraço para vocês. Galera, já sabe, se inscreva no canal se não é inscrito, dê um like, é muito importante o seu like para o YouTube dar mais relevância para o canal e ele próprio divulgar o nosso trabalho e compartilhe. O sorteio dos meus inscritos está aí e para você concorrer a uma boquilha da Tiger é só você se inscrever. Dando continuidade ao exercício que nós estamos fazendo das 7 triades em dó maior e as suas permutações ou inversões, hoje nós vamos trabalhar com a terça de novo, só que um padrão contrário. Olha, semana passada não, né? Na aula passada nós trabalhamos com o padrão 3, 1, 5 ou terça, tônica e quinta, hoje nós vamos trabalhar com terça, quinta e tônica. Então eu vou falar devagarzinho as notas que podem até confundir um pouco. Então começando, vamos lá. Mi, Sol, Dó, certo? A última nota é a nota da triade, né? Seria um Dó. Mi, Sol, Dó, aí depois nós vamos ter um Fá, Lá, Ré, aí depois nós vamos ter um Sol, Si e Mi, aí depois nós vamos ter um Lá, Dó e Fá, aí depois nós vamos ter um Si, um Ré e um Sol, aí depois nós vamos ter um Dó, Mi e um Lá, aí depois nós vamos ter um Ré, Fá e Si, e por última repetição, Mi, Sol, Dó. Vamos ver como fica? Então vamos lá. Deixa eu mexer aqui direitinho, com Ré, então vamos lá. Beleza, galera? Devagarzinho, que esses de três aqui pra gente confundir é uma beleza, tá bom? Mas com calma e com disciplina a gente consegue chegar longe, tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!